Bem galera, Alexandre XRE300 Estou aqui na Pernambuco Motos Fazendo a revisão da bichinha 36 mil quilômetros rodados Estou aqui com o mecânico Alisson Desenrolado das bengalas Deixar a motocerinha para pegar a estrada Estão de 400 quilômetros Ficando zerada Essa Pernambuco Motos fica aqui em Camaragibe A PS5 Gostei do serviço daqui Aproveitar e mandar um salve Para Rafael Cantarelli Do canal Papa Discuta O Fantasma Motociclista A BNU O Bomba Motar Os colegas Aranjo Mecânica Alien Motors A Sousa Raider Queiroz ES Vou dar um pause aqui para não atrapalhar o serviço do pessoal Está completa Plata para viajar A BNU A BNU A CIDADE NO BRASIL